Confira a entrevista exclusiva que o Fred fez com o Superman da Terra Zero. Vou fazer essa comparação só com um cara forte. Eu vou falar quem é mais forte. Eu vou falar o nome e aí você responde. Ele ou você fala eu. Fechou? Caçador de Marte. Eu. Hulk. Eu. Sentinela. Eu. Saitama. Eu. Goku. Pô, claro que fui eu. Thor. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Capitão Atom. Ah, merda. Vedita. Em relação a mim? Ele sabe que sou eu, mano. Não, não tem como. Todo mundo sabe. Isso aí não tem jeito. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para não perder mais conteúdos como este. Eu te abraço e tamo junto. Não esquece do meu like aí. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.